Então, que não pairem dúvidas de que a Amazônia ainda ocupa o lugar de pulmão do mundo, também em decorrência da criação e manutenção da Zona Franca de Manaus e o seu polo industrial. Senhor Presidente, o debate em torno desse assunto vem em momento oportuno. Em 2010, comemoramos os 43 anos de implantação da Zona Franca de Manaus, com números que registram e confirmam sua importância na economia brasileira e do Estado do Amazonas. Entre 1968 e 1974, 138 plantas industriais foram implantadas em Manaus. E hoje, o polo industrial de Manaus é formado por cerca de 600 empresas e gera mais de 100 mil empregos diretos e outros mais de 400 mil empregos indiretos. Em 2009, a Zona Franca de Manaus registrou faturamento de 25,9 bilhões de dólares. E a expectativa é que venha a crescer 10% neste ano de 2010, recuperando as perdas impostas pela crise financeira mundial. Trata-se de um dos mais modernos polos industriais da América Latina, oferecendo tecnologia de ponta em setores estratégicos, como o de eletroeletrônicos, veículos de duas rodas, informática, indústria relogioeira e produtos ópticos, entre outros. É importante registrar, senhor presidente, que, a despeito das turbulências internacionais, o polo industrial da Zona Franca de Manaus fechou 2009 com um leque de 221 novos projetos de investimentos que movimentarão recursos da ordem de 2 bilhões de dólares. E esses investimentos abrirão 10 mil novos postos de trabalho no período vindouro. Dados mais recentes informam que o PIB do Estado do Amazonas alcançou a soma de 42 bilhões. O polo industrial de Manaus garante ao nosso Estado a terceira posição entre as unidades da Federação que mais arrecadam com o setor industrial. O modelo vencedor da Zona Franca de Manaus também faz do Amazonas um dos estados mais ricos do Brasil, em que o setor industrial representa cerca de 60% do seu produto interno bruto. Na prática, isso significa que o cidadão amazonense foi poupado da imigração inexorável, quase compulsória que marca a história dos estados do norte do Brasil. Quer dizer que o nosso povo não precisou buscar oportunidades no sul ou no sudeste do país, podendo encontrar, junto de suas origens, trabalho, renda e dignidade. Então, eu pergunto, como podemos abrir mão da Zona Franca e de tudo o que ela significa para a nossa gente e para o Brasil? Não, nós não podemos. Por isso, eu peço à bancada do meu partido que acompanhe o meu voto, sim, pela prorrogação. E peço aos meus nobres colegas, senadoras e senadores, que sustentem o nosso esforço para garantir o desenvolvimento contínuo acontecendo no norte do Brasil. Sr. Presidente, Vossa Excelência sabe que essa é uma discussão que há 43 anos gera polêmica e opõe forças no Congresso Nacional. Historicamente, governadores do sul e do sudeste se colocam contra a Zona Franca de Manaus.